não, ninguém cai porque ninguém joga ninguém joga aquela merda ô Sidney, já foi que você vai acabar de ser traído você nem joga aquela porra ô Rogério você tá gravando essa merda, né Rogério? tá gravando isso aí, né? eu tô se ele compartilhou o áudio dessa vez você ativou o compartilhamento de áudio, cabeça? é, você falou pra gente habilitar na última corrida lá o Rogério falou, habilitou aí a cabeça ele, eu? eu? vamos lá o Bim chorão, que fala que não anda vai fazer a pole caralho, Bim, isso é uma ameaça, né? vamos fazendo aí depois, na hora que der uns 4 minutos o Douglas sai eliminando o meio mundo até esquentar esse pneu já levaram o conezinho no peito, né? e aí o o E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Porra E depois é ABM A ABM é pior Não tá falando nada Dá tempo Você já confirmou? Você já deu pronto? Ah, aí fodeu Quase que eu apertei no sair Ah, você não fez isso não Você não fez isso não O que? Apertou no sair? Não, eu ia apertar quando eu olhei A porra da barrinha azul tava no sair Porra Mas foi por uma casca Só faltava Ter que largar atrás do signo é muita humilhação É, ele é jogador de Gran Turismo, né cara? Ah, você não dá pra porra de você também Você fica com medo de jogar joguinho de terror de madrugada E fica colocando que ele tá com medo de joguinho Coisa de bicha, rapaz Eu vou falar o que do Douglas? O Douglas tá de controle lá na frente Dando trabalho pros caras de volante Eu vou falar o que do Douglas? Não tem o que falar do Douglas O Douglas é um guru É um semideus É Grijão gordo É gordo É gordo que fica vendo fio Vica joguinho de terror Ele dorme com os pés pra baixo da coberta Pra não botar o pé pra fora de medo O que que você tava jogando lá Que você falou que tava Ó, 20 segundos aí, ó Flash e Lucão A gente é um gordo O Roger é um gato Você fala O Roger é um buco F Pride Hahahaha Põe Fui Rapaz, quem passou reto? Criou a bala Caralho! Ainda rápido de caralho! O ptp manages a o ptp o ptp nasce o ptp a o ptp o ptp o ptp e eu o ptp o ptp o ptp Que merda 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 Ah, eu tô ouvindo assim, vai tomar no pio, viu? Ah, eu tô ouvindo. 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 Vamos lá. Alguém recebeu o convite. Vai que vai, Lucas. Tá sem asa, vai. Vai, pô. Pra você se aproximar desse jeito, você tá sem asa. Ah, fala a verdade. Não, é um carro muito 10, cara. Ele cola na pista. Olha só, velho. Aí sim. Muito bom. Não, é um carro. Não, é um carro. Não, é um carro. Legenda por Sônia Ruberti